Olá, a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco abriu inscrições para as bolsas de iniciação científica, novas e renovações. A submissão pode ser feita até o dia 14 de abril. Para mais informações sobre a seleção, basta acessar o site facep.br ou entrar pelo código QR que está aparecendo aqui na tela. A Facep também divulgou o resultado da concessão de bolsas de prós-graduação referentes ao primeiro semestre de 2020. Para acessar o edital e ver o resultado, basta entrar no site facep.br ou acessar o código QR que aparece aqui na tela. A Pró-Reitoria de Ensino da Universidade Federal do Vale do São Francisco abriu inscrições até a próxima terça-feira para os alunos que estão interessados nas vagas de monitoria. Para fazer a inscrição e ver o edital, basta acessar o site sistemas.univasf.edu.br.ps. Bom final de semana!